Vou marcar meus dois camaradas aí, Vitão e Cobrinha Mais um carro que é a venda pra vocês Vocês que gostam desses carros aí Olha aí, a venda 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 Esse é o corcel pé duro, duas portas Já vem com o retrovisor desse lado E do lado do passageiro também Aqui tem um símbolo do Mustang Na verdade esse símbolo aqui é o corcel Corcel que é cavalo selvagem Ah, e a cor dele É branco ou amarelo, Gilé? Amarelo Amarelo, cara Não, é a luz, Gilé Não, é branco E a cor dele é branca, viu? Nem amarelo Nem amarelo não, a cor branca